Olá, jovens de todo o Brasil. Meu nome é Billy McAllister, sou o novo repórter contratado do Queremos. Eu tenho uma ascendência inglesa, por isso que eu fui convidado. A minha avó trabalhou na casa de uma senhora que era inglesa, que veio pro Brasil aqui na Segunda Guerra. Estamos aqui no Circo Voador hoje, pra ver um show de uma banda jovem. Infelizmente, a minha educação precária não permite que eu tenha um nível de inglês pra pronunciar o nome dessa banda. Daughter. Banda filha, daughter. Daughter. Filha, banda Daughter. Que banda é essa? Eu mesmo não tive a oportunidade de conhecer essa banda, parece que não toca nas rádios que eu ouço. Tem uma carga dramática nesse show, que é uma carga da tristeza, da depressão, pra você que tá triste, você que mora muito longe do seu trabalho e perde duas horas na condução, você que perdeu uma relação, não é axé. Vamos ver o que que tá acontecendo, vamos ver quem é que tá aqui. E deve tá todo mundo triste. Se você tá feliz e tá aqui, você tá no lugar errado. Aqui não é lugar pra tá feliz. Banda Dória. Aliás, roda essa vinheta aí. Que banda é essa? Qual é a formação dessa banda? Dois caras e uma mulher. Dois malucos e uma maluca. É tipo um kiss de abelha sem o sax? É um kiss de abelha com choro. Me disseram que a banda começou tocando em barzinho. Você acha que tem a chance de enrolar um Jorge Versilo aí pra gente hoje? Pode ser. Você não acha um dia em respeito todo mundo feliz batendo papo aqui pra ver um show desse? Eu acho. Sei. Tá todo mundo feliz aqui nessa porra? É álcool o nome que chama. É álcool. Você acha que a depressão da banda vem do fato de dois integrantes serem namorados e o outro não pegar ninguém? Não são depressivos, são poéticas. E tristeza agora é poesia. Show depressivo é isso aqui, ó. Você toma um scotch, bate um papo. A banda tá lá, ó. Tá tocando. E a galera tá aqui, ó. Tomando um scotchzinho. Reclamando da vida. É pra isso que serve um show desse, gente. É pra você deprimir e ver sentado mesmo, ó. Aqui, ó. A pessoa tá triste. Eu acho bonito. Triste. 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 Tem uma ali que tá irritada. A juventude brasileira tá triste. A gente tem que ver isso aí. Drauzio Varela. Cadê? Por quê? Você quer um abraço? Não, obrigado. O pessoal é triste num nível de não aceitar um abraço de mim, que sou um sujeito corpulento, peludinho. Você acha que se essa banda fosse brasileira com esse nome, Banda Filha, seria uma banda de axé, de pagode, ou seria um projeto paralelo do Los Hermanos com o Seu Jorge nos vocais? Eu acho que iria um projeto paralelo porque pega um nome meio conceitual, assim, de filha. Quem vai entender o que é filha? Projeto com o Seu Jorge, só que sertanejo. What's your name? Nia. E o meu inglês não permite nem saber o que que ela falou com o nome dela, gente. What's your name? My name is Bento. Ken. Ok. Ela tem um nome bonito. Who's the father? The father? Ok, gente, um grande mistério. Ninguém sabe quem é o pai da filha, entendeu? Eles vão tocar hoje um single novo. E eu tive acesso à letra nova, que vocês vão ouvir aqui em primeira mão. Então, dá uma olhada, analisar e ver se tá à altura da banda filha. O nome do single é Catch Way. No caso, você lê pra fora, assim, não lê só no pensamento, não. Just to think your mouth. Kiss another mouth. I feel the bitter taste of disillusion and that's bad. You make and un make a castle of encants. And then laugh me, you cry, more to death, and that's bad. Nossa, bem melancólica mesmo. Alguém teve um coração partido aí bem bonito. A Helena, que é quem escreve as músicas, ela tem muito isso sobre estar, tipo, sendo machucada, mas querer continuar com a pessoa. E tem saudade, né? Saudade é uma palavra que não tem tradução. Isso é raça negra, gata. Eu tô um pouquinho mais triste agora. Vou sair daqui, vou ligar pra minha mãe. Tenho sido um filho ausente. Esse show me fez repensar minha vida um pouco. Eu acho que eu ainda preciso de um abraço. Você me dá um abraço? Gente, obrigado. Queremos. Esse foi o Que Banda É Essa. Com um abraço fica um pouco melhor. O nome da letra é Crime... Não, eu não falo inglês. A senhora me liga. A senhora me liga. Bem, esses jovens são mais espertos. Não é todo jovem que a gente vai conseguir pegar. Não, agora já era. Você já estragou. Estragaram a matéria. O jovem, hoje em dia, ele é muito esperto. Você fala uma coisa com o jovem ali no canto, os jovens já ficam sabendo.